Olá, meu nome é Célia Marques. O vídeo de hoje é coloquei minha dentadura, tô na adaptação e tá cortando. O que que eu faço? Já aproveito. Convido você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Na adaptação, pode acontecer da sua dentadura começar a cortar em alguns lugares. Por quê? Porque o dentista, ele vai fazendo o ajuste conforme as minhas palavras, conforme a sua dentadura se assentar na boca. Então, tô tendo muitas perguntas de pessoas que perguntam, nossa, eu tô com a minha boca toda cortada e não consigo nem comer. O que que eu faço? Talvez o dentista esqueceu de avisar pra vocês que você tem que tá indo de novo pra ele e estar fazendo os ajustes. Por que que ele não faz o ajuste logo de cara e você já sai com a sua dentadura ok? Por causa, se ele, vamos dizer, desbastar muito, né? Gastar ali toda a sua dentadura, pode acontecer de você perder a dentadura. Geralmente, o corte que causa, é devido a dentadura, é devido a borda. Pra quem não sabe o que é a borda, é essa aqui, ó. Ó, essa aqui é a borda da sua dentadura. Conforme, conforme vai assentando, se encaixando a dentadura na boca, às vezes, ok, ficou perfeito, não precisa fazer nem um ajuste. Mas, às vezes, pode ser que a borda da sua dentadura tá muito afiada, pode ser que um lado tá muito alto. Daí, ele vem e pergunta, aonde é que tá cortando? Daí, você vai falar, sim, é aqui que tá cortando. Daí, ele vai vir e vai desgastar, vai lixar o lugar, né? Que está pegando, que está cortando e vai resolver o problema. Às vezes, pode ser aqui, às vezes, pode ser aqui. Não importa o importante que você vai falar pra ele e ele vai lá, com o jeito dele, com a técnica que ele tem. E vai desgastar, vai lixar e vai parar de cortar. Daí, se aparecer em outro lugar cortando, você volta de novo e fala, ó, agora aqui não tá cortando, mas aqui tá cortando. Até ele ajustar totalmente a sua dentadura ali na sua boca e parar de cortar e de pegar. Então, um dos problemas maiores que tem na dentadura, logo após a adaptação, é que ela começa a cortar a boca, igual eu falei, devido à borda. Ou ela tá muito afiada, ou ela tá muito alta, né? E daí, você tem que sim voltar no dentista pra ele tá fazendo isso aí. Não tente fazer isso em casa, que você pode acabar estragando a sua dentadura e aí fica mais difícil de você estar arrumando ela. Esse ajuste, o dentista faz em minutos, rapidinho. Ele já tem a prática, ele já sabe como vai fazer e você sai dali do consultório dele com um problema resolvido. Então, começou a cortar a sua boca, você volta no dentista e fala, ó, tá cortando aqui ou aqui e ele vai arrumar pra você ali na hora. É normal acontecer isso por causa que o dentista, ele não faz todos os ajustes assim que te entrega a dentadura. Porque, igual eu falei, a dentadura tem que ficar bem assentadinha na sua boca, bem encaixadinha. Tem que ter aquela adaptação. E conforme vai passando os dias, o lugar que estiver pegando mais, aí você volta lá porque tá cortando, né? Ou tá machucando, aí ele vai desgastando. Mas ele vai fazendo essa correção conforme vai passando os dias. Então, se ele não falou pra você que isso pode acontecer, é porque talvez ele esqueceu. Mas se estiver acontecendo isso com você, se a sua dentadura tá cortando ou tá machucando, né? Você sente que tá pegando, tá inchado, você come, aquilo tá, chega até inflamando porque tá cortando. Então, você corre lá que ele vai gastar, né? Na verdade, ele vai corrigir essa borda aqui e vai ficar tudo ok. Então, esse é um dos maiores motivos que tem da dentadura estar cortando. É por causa que tem que fazer os ajustes. Então, começou a cortar, você volta lá que ele vai fazer esse ajuste. É por isso que você sempre tem que fazer a sua dentadura perto da onde você mora. Porque muitas das vezes você tem que ir não só uma vez, mas duas, três, até a sua dentadura tá bem estabilizada, sem machucar. Até a sua dentadura estiver perfeita. Porque muitas vezes você pode ir mais que três vezes. E se for um lugar muito longe, não compensa, né? Você tá indo fazer um lugar muito distante. Então, dê preferência sempre pra um dentista que esteja perto da sua casa. Por causa desses ajustes que a gente tem que fazer. Se você gostou, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer. Então, começou a cortar, o que você deve fazer é ir no dentista que ele vai arrumar pra você. E é coisa de minutos. Até mais! Tchau! 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 Tchau!